Olá, psicos! Que tal começarmos com dicas? Pois é, exatamente aqui nesta cidade de City of Love, caso você não tenha conseguido entender a minha pronúncia, vamos entrar aqui e sair, que vai aparecer escrito exatamente lá em cima. Então, é nesta cidade que você consegue encontrar algo um tanto peculiar. Você consegue encontrar um inicial sem precisar usar as suas Starcoins. Pois é, como o Tube Cycle, olha só. Tá vendo aqui esse ginásio? Sim, é um ginásio, não é um centro de Pokémon. Bom, abaixo dele, venha pra cá pro lado e aqui tem uma Pokébola super escondida. Caso você queira pegar uma Nath interessante, eu recomendo que você salve o jogo e aí você interage com ela. Pois é, não é nada mais, nada menos que um Bubassal. E se eu te disser que não tem apenas ele, mas que se você for pra cá, pra este lado de cá, e explorar um pouquinho a rota, você também consegue um outro inicial de canto. Eu vou encontrar aqui rapidão e já mostro pra vocês. Eu só não sei a localização precisa, mas eu sei que você precisa descer. E descer bastante, sério, o máximo que você puder. Viu esse policial aqui tampando uma passagem? Você tá no caminho certo. Até você encontrar aquela Pokébolinha ali. Pois é, ela tá bem escondida. Mas eu diria que você consegue se encontrar. E aí ao encontrar, basta apenas interagir que voa lá. Você encontrou um Squirtle. Agora que já mostrei essas dicas, que tal mostrar pra vocês algo um tanto interessante? Sim. Você viu que tem vários lugares pra usarmos o Cut, correto? Mas não temos o Cut. E talvez nem venhamos a pegar o Cut, mas podemos usar um item específico. Não apenas com o Cut, como também um item pra talvez escalar rocha. Olha só, eu não consigo porque eu não tenho o PicFit. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no Pokémart. Poção. E aqui compraremos 5 Full Wheel. Tipo, Psycho, pra que você tá comprando isso? Já vou te explicar em breve. Encontrou essa moça aqui? Ela diz, você tá procurando pelo item PicFit? Ele permite escalar montanhas para acessar novas áreas. Eu o darei em troca de 5 Full Wheel. Você possui esse item? Sim, eu possuo. Então, eis aqui o PicFit. Estranhamente tem o design de um machado. Agora você me pergunta, tipo Psycho, como que um machado escala a montanha? Eis a questão. E vamos testar o item? Testaremos-nos? E sim, deu certo. Além disso, pegamos também uma Mega Stone. Isso nos abre um leque de possibilidade. E não é só isso. Como eu disse anteriormente, também tem como você pegar o Cut. E o Cut tá mais perto de você do que você imagina. Nesse caso, eu vou usar a cidade como ponto de referência. Bora pra lá. Perfeito, retornamos a City of Love. Aqui, vamos pegar este caminho de cara. Deixa eu ir devagar, que é pra não confundir sua mente. Vamos descer aqui. Perfeito. E aqui, você já vê ali, ó, que tem um rapaz um tanto diferenciado. É aquele rapaz que você vai encontrar. Tudo que você precisa fazer é só descer. Ou então, encontrar uma passagem que te permita encontrar com aquele cara. No caso aqui, eu já encontrei. Basta agora você ir pro caminho que ele estava. E exatamente aqui. Recomendo você salvar o jogo, porque como é uma hack run, ou uma run hack, saiba que seu jogo, ele pode dar uma gritada. Olá, Psyco. É a primeira vez que nos encontramos. Espero que esteja se divertindo com o jogo. Agora, vamos batalhar. Esse aí é o próprio criador do jogo, Jean Stasic. Mano, admiro muito esse cara. O cara é muito bom. E ó, já virou aquela giganta Max. Eita, prela. Tá bom, você virou. Eu viro também. Então, toma. Beleza, nosso ataque físico já aumentou. Aqui será muito útil. Imaginei que ele teria esteuri, mas ele não tem. E aqui, fogaréu. Exatamente. Soladíssimo. Boa. Perdi. Sim, meu amigo. Você perdeu. Vocês saam muito bem na batalha. Vou te entregar um item muito importante. A Nature Blade. Que serve para cortar árvores em seu caminho. Você vê que essa Nature Blade, ela se parece muito com o estilete. Ando com ele novamente. Ele diz que esse item vai nos ajudar a encontrar itens valiosos. Que sim, de fato. Vai ajudar bastante mesmo. E eu vendo essa árvore, é claro que eu não posso deixar passar isso aqui, né? Não posso mesmo. Pegar uns recursozinhos, um dinheirinho. Pra quem não sabe do que eu tô falando, basta dar uma olhada no episódio passado que essa árvore aqui, ela é bem mais útil do que você pensa. Muito mais. Sério. De verdade. Você vai precisar dela. Outra parada que é interessante. Exatamente esse local. Lembra que a gente pegou o Dig, etc. Então, bora descer. E aí, perfeito. Aqui vem muita batalha. Mas muita batalha mesmo. Cada passo é uma batalha. Então você já tem que ficar ligado. Vem com o Repel que você tá suave. Gosta de andar de bike? Gosta. É interessante. O Pokestop tá ficando mais útil que o Pokémart. Ó, interessante. Fumação importante. Já que não tem nada pra gente fazer, a não ser só pegar o item e dar um mergulhão. Como não tem um surf, não é tão útil assim pra mim. E como eu vasculhei bastante essa rota desse lado de cá, creio que a partir de agora não seja útil vasculhá-la. Mas ainda tem algo bem interessante que eu preciso muito mostrar pra vocês. Antes de avançar, é claro. Caso você queira pseudo lendário, Pokémon incrível, insano, brabo, tem como você ter. Opa! Algo aconteceu. Acabei encontrando um portal do nada. Do nada. Espera. Esse portal tá me teletransportando? Mano, eu só tava andando. Eu ia muito procurar o item, mas o portal me sugou. Onde eu tô? De fato, é um local bem. Interessante. Um local novo. Um local enorme. Tem Pokémon voando por ali. Por que aquele portal me trouxe um lugar misterioso? E aí, alguém tá por aqui. Ó, parece que eu não fui o único aqui. E quem é? É um idoso. Olá, jovem. Meu nome é Tomb. Você não foi o único a parar neste local. Estamos na Cyber Area. Só diferenciado. Não sabemos como explicar este local, mas sabemos que é uma dimensão cibernética. Acreditamos que houve uma anomalia nas dimensões. E esse lugar foi criado devido a esse erro de muitas pessoas sendo puxada para dentro de um portal misterioso que nos leva até aqui. Mas, felizmente, é possível sair daqui. É só esperar aparecer um portal de volta ao mundo real. Mano, isso parece muito Digimon. Cyber Area. Espero que este não seja um lugar perigoso. Vou tentar encontrar uma maneira de sair daqui. Esse é o espírito, jovem. Quando você encontrar a saída, você me avisa? Aviso sim. Beleza. Ele tá aqui. Acredito que haja mais pessoas perdidas nesse local. Em breve, irei reencontrá-las para que possamos procurar uma saída. Beleza. Então, fica por minha conta procurar a saída para esse local. E eu acho que não é uma boa ideia usar o Repel aqui. Normalmente, a gente teria que encontrar uns Pokémon aqui. Ver se, sei lá, tem uns Pokémon interessantes e tal. Baú gigante. Calma aí, calma aí, calma aí. Salvar porque eu não sei qual é, mas tá cadeado, então eu não vou poder abrir. Dá pra abrir. Baú gigante pra vir uma Revival Earth. E, de fato, o local é gigante. Gigante, gigante, gigante. Eu não vou dar vacilo. Não vou usar o Repel. E vamos ver os Pokémon que aparecem aqui. O Lab, ok. Você, Vela. Beleza. Um Axel, interessante. Não sei se alguém pediu, mas caso qualquer coisa, já vamos pegar. Vou morrer. Vou morrer. Ai. E, mano, esse bicho vai me matar com a Dragon Age. Vai levar minha palha toda. Beleza, levamos. Ótimo. Um Porygon, interessante. Eu deveria catar todos os Pokémon dessa área, porque eu não sei como que eu vou fazer pra voltar. De fato, eu não sei. Outro Eevee. Já a localização inicial do qual eu tava com o idoso, não me lembro onde era. Não me lembro mesmo. Então, teremos que vasculhar muito pra encontrá-lo. Muito mesmo. Mas nada que o Super Weepel ou o Max Weepel não resolva. Essa altura do campeonato você provavelmente já deve ter também. Então, será fácil pra você. Outro baú gigante. Vamos dar uma olhada. E Revival Herb. Tô achando que só tem este item por aqui. Outro baú gigante que vamos ver. Mesmo item. Ok. Só tem esse item. Ó, tem uma moça ali. Beleza. Já vamos interagir com ela. Vamos ver se ela tem uma informação pra gente. Ela diz que o Pokémon dela são fracos pra se defender desse local. Então, 10 Revive? Tenho sim. Toma aí. E ganhamos 10 Star Coins. Valeu. Vai ser interessante. No caso, eu preciso de 50. E você precisa de 50, tipo, psycho. Pra pegar o seu do lendário. Tem um brother que tá vendendo. E aqui, ó. Muito TM, cara. Muito TM. Ok, eu achei. Ah, moleque deu bom. Um Drip. Mano. Pior que eu nem sei qual anet eu pego pra ele, velho. Não sei mesmo. Mas vamos ver. Nossa, olha o level do bicho, velho. Olha o level do bicho, velho. Este aqui será o Júnior, que pediu especificamente pra este ser macho. Que a pouco você já brota na party. Devo dizer que a nossa party, ela vai começar a ter rolheta a partir do momento que encontramos o cara que modifica nome. Que aí sim, vai começar. Porque seria bem injusto, né? Começar a tirar os pokémons sem o nome de vocês. Seria bem injusto mesmo. Então, eu super entendo que temos que usar o nosso raciocínio lógico e a nossa empatia. Pra depois seguirmos com as regrinhas maléficas. Mas foi bem interessante que conseguimos pegar um Drip aqui. Antes de sair, preciso pegar o máximo de item possível daqui. Eu tenho certeza que eu não vou poder voltar. Outro baú que dá a mesma coisa. Lucky Egg. Ah, moleque. Que bom que eu não saí daqui, cara. Quer dizer, sair daqui é difícil. Eu, de fato, não acho que eu vou conseguir sair. Mais uma moça aqui, vamos falar com ela. Estou preso nesse lugar há duas horas. Mas tenho fé que algum dia poderei sair daqui. Cara, esse diálogo é um pouco desesperador. Você trouxe pra mim? Obrigada. Vou te dar 20 Star Coins. Eu trouxe o quê? Eu perdi que item? Eu realmente precisava saciar minha sede. Que item eu perdi, velho? Enfim, não importa. Eu quero saber quantos Star Coins eu tenho. 50. Perfeito. Excelentíssimo. Já consigo pegar pro celular lendário. O idoso tá exatamente ali. Ou seja, eu consegui voltar pro ponto de partida. Como? Não faço ideia. Oh, encontrei o meu tio. Cara, eu acho que eu consigo dizer pra vocês mais ou menos como sair daqui. Eu acho que eu consigo. Deixa eu mostrar a localização do idoso de novo. E aí eu vou voltar pra cá. Não é difícil. Sério. Só preciso encontrar o idoso de novo. Encontrei. Provavelmente você vai começar do lado dele. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai descer. Esse aqui é o jeito mais esquisitinho possível. Mais esquisito mesmo. Mas foi o que eu consegui encontrar pra conseguir sair. Você vai pegar exatamente esse caminho aqui que eu tô fazendo. Você vai pra cima agora o máximo que você puder. O máximo. E continua até ver essa escada. Beleza. Viu a escada? Segue pra esse caminho de cá. Até o final. Só vai seguindo. Vai seguindo. E tranquilaço. Exatamente assim. Eu nem vou cortar o vídeo. Ou pelo menos vou cortar o mínimo que eu puder. Pra que você possa ver exatamente o que é que eu tô fazendo. E aí você vai pegar o mesmo caminho. Encontrou esse pombo aqui? Beleza. Você tá no caminho certo. Viu a descida? Desce, mano. Continua descendo. E aqui, ó. Pega como referência esse lado de cá. Que aqui também vai ter uma escada pra você. Quando você ver a escada, você pegou o caminho certo. Olha só. Aqui também vai ter outra escada. E com essa escada, você vai acabar encontrando o próprio Mewtwo. Aí. A escada aqui. Beleza. E aqui, ó. Um altazinho, ó. Um mini altar. Que é o próprio Mewtwo. Beleza. Deu pra entender mais ou menos? E se não, eu vou ter que fazer um vídeo específico pra essa parte. E eu faço o mesmo. Não tem problema. Agora, bora interagir com o Mewtwo. O que você faz aqui? Você veio me capturar também? Que? Nada disso. Eu fui puxado pra esse lugar acidentalmente. Pera. Você tá ferido. Eu fui perseguido por tanto tempo que não tive tempo de curar minhas feridas. Mas, Mewtwo, se quiser, eu posso te ajudar. Não preciso de sua ajuda. Por favor. Você tem que confiar em mim. Eu não sou como aquelas pessoas que estão te perseguindo. Beleza. Se você tiver 5 em Vival Warby... Cara, que sorte que eu tenho. Peguei um monte, velho. Eu perdi as contas. Agora eu sei porque tava dentro de um banco. Se tiver 5, eu acho que posso me curar. Ok. Vou procurar. E eu já achei. Toma. É seu. De fato, ele se cura. Me sinto ótimo. Tô totalmente curado dos meus ferimentos. Já presenciei tanta maldade que os humanos fizeram que tinha esquecido que ainda existia gente boa. Agora consigo ver a bondade do seu coração. Disse que parou nesse lugar por acidente, certo? Se quiser, enviarei você e outros humanos de volta para o lugar de onde vieram. Você tá falando sério? Obrigado, tio. Mas e você? Eu vou ficar nesse lugar por um tempo. Depois eu volto pro mundo real. Certo. E aí, de fato, voltamos ao próprio mundo real. Pensando bem, é um lugar bom pro Mewtwo ficar ali, cara. É um lugar ótimo. Porque lá todo mundo se perde. Eu me perdi. Mas eu me achei. Não querendo ou não, Mewtwo tá mais do que certo. Gameplay de como sair do portal. Enfim, bora pro LivePix. Anônimo mandou 5 reais. Fala, tio Psico. Poderia capturar o Ghibli ou um tesouro e usar no seu time se tiver espaço. O nome você decide. Salve, meu queridíssimo Anônimo. Muito obrigado pelas 5 pilas. É um valor alto, devo admitir. E se eu te disser que eu consegui capturar um Scythe, você acredita? Pura coincidência. Eu não tinha visto o que você pediu, mano. Quando eu capturei. Mas que bom que eu capturei. Olha ele aqui, ó. Vamos ver a Nature. Lex. Não importa. Ele veio com o Technician. Ou seja, tá poderoso. Muito forte. E terá seu nome quando eu encontrar o Name Ritter. Eu preciso muito encontrar esse brother. Enfim. Muito obrigado pela força. Muito obrigado pela moral. Pra quem quiser dar uma moral também pro canal, dar aquela ajuda. LivePix tá aí no comentário fixado. Saiba que você ajuda bastante. Eita, Priula. Encontrei o Charmandinho. Não só encontrei, como capturei o Charmandinho. Eita, moleque. Vamos ter mega. Vamos ter mega. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu consegui evoluir esse brother aqui. Você evolui ele durante a parte de tarde. Entre as 5 horas. As 6. Fora isso, ele vai virar outra evolução. Mas se você quiser essa, é esse horário. Enfim. Eu vou ficando por aqui. É nozes. É nozes. Eu vou ficando por aqui. Obrigado.